Bota por cima e me dá uma setada, soca a valgada, soca a valgada, soca a valgada que essas putada quebrada Soca a valgada, soca a valgada, soca a valgada, soca a valgada que essa buceca pecada Soca a valgada, soca a valgada, soca a valgada que essas putada quebrada, soca a valgada